Por que é para toda a vida? Vamos começar pela pergunta mestra. Por que é um pacto, uma aliança feita entre o casal na presença de Deus? Cristo, salvador do mal, deu aos esposos a oportunidade de amar-se como Cristo amou a igreja. É assim que é comparado o matrimônio, para sempre. De também fazer parte do seu vínculo uma aliança inquebrantável, pois se baseia no compromisso de amar-se como Cristo amou e apoiou na graça divina, que sempre sustenta os que desejam viver no seu amor. Por isso, esse conceito, essa verdade, convertido por Cristo em sacramento, o matrimônio estabelece uma união garantida pelo próprio Deus, e cuja santidade, a força, não pode ser rompida por nenhuma pessoa. A igreja não reconhece o divórcio civil. O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus foi muito claro. Os apóstolos foram claros. Por isso, a igreja não reconhece o divórcio civil, pois o Estado não pode dissolver o que é indissolúvel. E convida a analisar toda a dor e dano que as rupturas matrimoniais causam ao casal e aos filhos. Catecismo da igreja, 2382, você está vendo aí, 2386. A única forma de um vínculo matrimonial se dissolver pela igreja é provando, mediante um processo de nulidade, diante de um tribunal eclesiástico. Repito, a única forma é provando que ele não existiu. Não é que ele, a partir de agora, não existe. Ele nunca existiu na sua origem. Que tal vínculo foi nulo. Ou seja, que por diversas razões, aquele matrimônio nunca existiu. E aí é baseado no Código de Direito Canônico, que são um pouco mais que 11 elementos que levariam a declarar nulo matrimônio. Por que a igreja estabelece que é para a vida toda? Porque foi desejo de Deus.